E aí, amantes da música, tranquilo. Vamos então começar uma aula de guitarra, pegar paleta. Em termos de afinação, vejam a aula de hoje do violão, que eu falei sobre afinação e sobre o aplicativo, correto? Manter a guitarra bem afinada. A gente tinha feito os bigotes, não? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Dó, Sol, Ré. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então, né, aqui também a gente, depois pode ter várias visões, né, visões dos acidentes, né, todos sustenidos, né, fora, aí joga um tom, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido. Já três acidentes do tom, Dó, Lá. Bom, então, vamos fazer um aquecimento aqui e mostrar um pouquinho da velocidade do tramo. Então, vem comigo, não importa o nível. E eu tô mexendo o antebraço. Fá, Dó, Lá, Mi, Si. Aqui, aí e o pé. Onh. O three. Onh. Onh. e ó câmera lenta antebraço correto? antebraço apoia esse o círculo na mão no cavalete onde esse é o ponto de apoio certo? o cavalete nós vamos falar sobre isso também mas agora sem abafar um pouquinho mais para trás correto? então é isso aí essa é a nossa técnica bom vamos falar agora sobre os aquades na guitarra então quando um violão está fazendo um lá então a guitarra geralmente não toca essas cordas soltas não é mais compacta então por exemplo isso daqui no violão então da guitarra altinho é não é? não é? não é? Amém. 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 Sola. Né? Então fica legal. Agora, né, isso aqui também é um bom trabalho se a gente... Estiver trabalhando só guitarra, baixo e bateria, né? Um trio, né? Então, agora... É um lá menor sol. É ou mais peso ainda. Amém. 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 Então aí vai ficar assim, né? E é só lá, né? Nesse caso aqui a gente fez lá e sol, né? É só lá, né? Bom, então vamos marcar os pontos onde a gente tem o laminar. Então na primeira região, segunda casa, eu acho que é melhor assim, é isso. Segunda casa, sol, primeira casa, si. Aí ó, faz um acorde em harmonia, em melodia, harmonia, tocado tudo junto, em melodia uma nota após a outra. Bom, aí temos o outro laminar na quinta casa, uma micropestana. Ó, ó o timbre, ó. Já dá um pouquinho mais de ataque, né? Bom, o próximo é nona casa, dedo dois, décima casa na si, dedo três e oitava casa na misinha. Então já temos, ó, um laminar, dois laminar, três laminar. E vamos aprender o quarto, ó. Décima quarta casa na sol, décima terceira na si. Ó, e décima segunda na mesinha. Vai ser o nosso mais agudo, né? Então o primeiro, ó, aí vai indo, ó, vai ficando mais agudo. E mais agudo ainda. Só lá não, né? Legal, fica legal, fica legal. Bom, mas não vamos lá, não, agora não, né? Sobre misturar mais nota. Correto? Então depois a gente vai falar sobre isso também. Então a guitarra vai fazer o Lá no Bicórdio. Então a guitarra vai fazer o Lá no Bicórdio. Então a guitarra vai fazer o Lá no Bicórdio. E aí vai fazer o Lá no Bicórdio. E aí vai fazer o Lá no Bicórdio. Bom, aí depois eu, lógico, volta a ver bem essa parte, porque o grande truque é isso, você ouvir e ver, certo? Então, isso que vai estar legal. Então, por quê? Então, eu expliquei aqui onde vai o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro e o quarto. Então, de novo, recapitulando. Segunda casa, na Sol, primeira casa, quinta, quinta, quinta. Se não pegou, volta lá para o primeiro. Aí o terceiro, dedo 3 na 9, dedo 2 na 9, dedo 3 na 10, dedo 1 na 8. E o quarto? quatorze, treze e doze. Sol, si e mi. É isso. Correto? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, se ainda não conseguiram pegar o acorde, só entrar em contato no nosso zap. Estamos lá, então, para tirar as dúvidas, certo? Então, são quatro pontos do Lá menor. Então, vamos organizar essa aula durante essa semana, ainda na quinta que vem a gente vai falar dele de novo. Só que aí, junto com o Sol. Então, durante essa semana, dá para você pegar, certo? Se não entendeu, entrei em contato comigo, eu passo o formato dos acordes, certo? Passo os quatro na posição. Ou, se não entendeu algum, eu passo que não entendeu, correto? E aí, depois, ouve aquele, aquele improviso que eu fiz ali, junto com o bicode, usando o bicode e os acordes próprio para a guitarra. No caso, a gente está vendo o Lá menor. Bom, na nossa próxima aula, quinta que vem, aí eu vou falar do Sol. E aí, vou dar uns exemplos da gente fazendo o Lá e o Sol, misturando o bicode com os acordes, né, mais agudo, que é da guitarra ali. É isso aí. Um abraço. Alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente vai mandar a bola. E, assistam o do violão, certo? Que fala sobre afinação. Depois, mais algumas outras. dica. Aí, depois, assistam do baixo para o próximo que vai sair aí do ponto abaixo, certo? E isso no dia de hoje. Hoje, estamos no dia nove, nove, quatro, dois, mil e vinte. É isso aí. Um abraço. Aqui é Fernando Carvalho. Certo? Dá um like aí. Dá uma, né, dá uma ajuda aí no canal. Beleza? Um abraço.